Música Antes de mais, quero cumprimentar a todos os presentes, agradecer a vossa presença neste ato de transferência de poderes, de exercício da democracia na Guerra do Abissão. É um ato que parece simbólico e sem nenhum valor, mas é um ato de grande valor. Isto reflete a nossa sociedade democrática, tem evoluído, uma sociedade cada dia mais democrática pelos vistos, com o qual me congratulo. Quero dizer aos técnicos deste Ministério, muito obrigado àqueles com quem trabalhei, vocês todos, muito obrigado, e dizer-vos que chegou o fim da minha missão com vocês, e estou neste ato a passar o testemunho a um amigo, a uma pessoa que eu conheço muito bem, que muitos de vocês não conhecem, mas que eu quero aqui deixar muito claro que vocês estão bem entregues. Vocês estão bem servidos. O Dr. Saliu, é um quadro que eu enquadro um amigo, mas um dos bons quadros da Guerra do Abissão, e eu tenho a certeza absoluta de que este Ministério fica bem entregue. desejo-vos boa sorte, a vossa colaboração de vocês todos, porque o trabalho dos Ministérios fazem-se em equipa, e aquilo que vos peço é que vocês colaborem e sejam aquilo que foram comigo. Excelentes trabalhadores, naturalmente que temos as nossas falhas no Hyundai Hyundai, que ele é normal no teu trabalho, mas vou ter um excelente piloto na Leme, não pensa como é, não, com desembarco para um bom porto, um porto seguro. Obrigado a todos, boa sorte, irmão e secretário de Estado, e que Deus te proteja nesta missão para os guinenses, e para a Guiné-Bissão. Muito obrigado. E amigo, conforme ele acabou de dizer, isto é um ato simbólico. Eu vim para aqui numa missão, e espero que Deus me ajude para convosco poder contribuir para melhorar esta casa, e sobretudo melhorar o turismo na Guiné-Bissão. o país é o país que nós temos, mas cada um de nós, quando é chamado para uma missão de servir o país, temos que fazer o melhor de nós. É o que eu espero. E em relação ao ministro Sente, ele tem portas abertas para me aconselhar, para me acompanhar, e porque quem ganha com isto tudo é a Guiné-Bissão. E aos casos que estão aqui, eu conforme eu disse, estou disponível 24 horas por dia. Eu sou um homem muito pragmático. Na minha vida, sempre procurei resultados. Eu não vivo de teorias, eu vivo de práticas efetivas, porque creio que já chega de muita teoria. hoje temos que mostrar o serviço feito. Eu acho que eu quero da equipa que eu encontrei aqui, para que todos juntos possamos elevar o nível do desenvolvimento turístico na Guiné-Bissão. É muita pena na subregião. Parece que nós estamos na cauda da oferta turística e vamos ter que arregaçar as mangas para inverter essa situação. E deve ser um país viável, não nos falta nada. A competência temos, país, para a tração turística, temos e é preciso criar nossas condições básicas para que as pessoas venham nos visitar e tragam o seu conhecimento. O Guiné-Bissão é um povo naturalmente hospitaleiro e creio que isso são condições básicas para que as pessoas possam ter a Guiné-Bissão. É verdade que as infraestruturas não são das melhores, mas eu digo sempre venda aquilo que tens para as pessoas comprarem no estado em que eles estão. A diferença também é fazer turismo. Há países que fazem, que têm muitos turistas e que estão num estado de desenvolvimento quase natural, mas os turistas vão e nós vamos potenciar aquilo que nós temos. É o que eu queria sim, alguns primeiros, primeiros momentos, deixar aqui com a mensagem. Espero que os jornalistas compreendam. Eu não sou de muitas palavras, eu quero apresentar os resultados. Portanto, vai ser muito tempo para falar. Muito obrigado. 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 Bocha. Bocha foi que passou aqui? Em 2002. Basicamente, eu não sei, como todos aqui passaram. Naturalmente, a tua vai seguir a mim. com muito orgulho. É isso. Portanto, este é o primeiro o primeiro o ministro na altura comissária. Zizbrau, Zéf, Tomal, Zéf, Mário Cabral está formado.